Música Uma quarta-feira é de muita alegria para a população do bairro São Judas Tadeu, na região norte da cidade. A Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou as obras de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde, que agora tem dois novos consultórios, totalizando cinco, além de novas salas que incluem espaços para gerência, procedimentos, banheiro adaptado e muito mais. A sala de espera foi ampliada, passando a ter 24 metros quadrados. Na parte externa foi construída uma área para agentes de endemias, tudo para atender com mais qualidade. Para a realização das obras de ampliação e reforma dessa unidade, cerca de 140 mil reais foram investidos. Todo o projeto foi realizado juntamente com a comunidade e com os funcionários. As novas instalações beneficiarão mais de 6 mil usuários. Esta é a nona UBS a ter suas obras concluídas de um total de 15. Ainda faltam ser entregues as unidades dos bairros Santa Cecília, Monte Castelo, Jockey Club 2, Jardim Esperança, Jardim Natal e Parque Guarani. Durante a solenidade, a servidora Sueli Castro Lopes foi homenageada, representando todos os colaboradores da Prefeitura de Juiz de Fora envolvidos nas melhorias da unidade. A secretária de Saúde, Elisabeth Juca, reforçou que todo o trabalho de melhoria foi feito pensando no bem-estar dos usuários e dos profissionais. Essa unidade é muito importante porque ela tem uma população de 7 mil habitantes. Então a ampliação dessa unidade vai melhorar o acesso da população a essa unidade e vai adequar as normas da vigilância. Nós vamos ter mais duas equipes de saúde para atender a população com mais conforto. A população aprovou a realização dos trabalhos. Está ótima, a nossa unidade está ótima. Eu como funcionária da unidade estou adorando. Milagre de Deus, é bênção. Muita luta para chegar aí, né? Eu agradeço.